Seu nome é Xalote, um Saiyanjin ancestral nascido no planeta Sadala, antes do mesmo ser destruído. Ele é um Saiyanjin antigo que foi convocado para participar do Tornil do Tempo. Um torneio onde reúne os guerreiros de várias instintas do tempo e de várias eras para confrontos poderosos, e o vencedor poderá fazer um pedido para as Super Esferas do Dragão. Esse é o canal Sorriso, e hoje irei falar quem é Xalote e falar suas habilidades e formas notáveis. Bora pro vídeo! Xalote é um jovem guerreiro Saiyanjin de personalidade forte. Ele e seu irmão Gêmeo e o Xiblet foram trazidos para o Tornil do Tempo. Ele acordou no meio do nada, sem saber onde estava, e foi encontrado por Tranks, que perguntou seu nome. O Saiyanjin de calda preta não sabia onde estava e nem quem era, mas só sabia o seu nome, Xalote. Depois de encontrar e lutar com o Brulho ao lado de Goku, os dois são formados por Zahar sobre o Tornil do Tempo, no qual as pessoas de todos os lugares no tempo competirem e o vencedor receberem o desejo da Super Esferas do Dragão. Embora relutante de aceitar que estava nele, ele se junta com um aliado de Zahar, e também aliado com uma jovem Bulma e um Jack para aprender mais sobre a época antes de encontrar Hadid. Bills, então, após ver Xalote perder para Hadid, contando que uma versão passada de Feidita treine de Xalote, Zahar e uma versão mais jovem de Gohan. Então os acontecimentos de Dragon Ball Legends acontecem. Habilidades. Xalote é um Saiyan antigo, tendo peculiaridades diferentes, como o fato de sua calda ser preta, como a cor de seus cabelos, além de aparentemente conseguir utilizar a forma Ikari como Brulho, porém sem precisar perder sua calda. Suas habilidades notáveis são Voo, Key Blast, Rápido Movimento, Full Power Charge, Saiyan Power e a sua técnica de assinatura, Willed Cannon, onde ele cria uma esfera de Ikki verde e amarela na sua frente e em seguida dá um soco nela com a outra mão, lançando uma forte rajada de Ikki contra o oponente. Todas as outras técnicas ele aprende durante o jogo. Quanto mais amigo teu personagem, mais técnica ele ganha. Formas. Osaro. Do ser um Saiyajin com Kata, ele poderia se transformar em um macaco gigante, caso olhasse para a lua ou absorvesse Hives Bloods o suficiente. Rei de Power Up. Depois de treinar com Nappa, ele atinge essa forma para lutar contra Hadiths. Ela se assemelha bastante com a forma Ikari de Brulho, porém sem o descontrole de raiva que o lendário possui. Super Saiyajin. Ele atinge essa forma na luta contra Freeza na sua última forma. Ele se torna forte o suficiente para vencer Freeza, além de ter comido o full tável do poder, que aumentou ainda mais seus atributos. Golden Osaro. Ele poderia se transformar nessa forma, já que possui caldo e além do Super Saiyajin, o que permitiria ele se transformar em um macaco dourado. Super Saiyajin 2. Charlotte consegue essa transformação após o número 16 se sacrificar para vencer Budiak. Nesse estado, o Céu o considera mais perigoso que Gohan Sub Saiyajin 2, possivelmente pela sua idade além de ter mais reinamento. Super Saiyajin 3. O Saiyajin entrou na sala do tempo junto com Goku para treinar com o mesmo, e lá ele conseguiu se transformar em Super Saiyajin 3. Dessa forma, ele se torna mais poderoso que Majin Buu, conseguindo o destruir completamente, fazendo com que do mesmo rendemore horas para se regenerar. Deus Super Saiyajin. Charlotte procurou 5 Saiyajins em Coração Bondosos, tendo esse Strengths, Gohan, Caulifla, Goku e Kaba. Então eles fizeram um ritual, transformando Charlotte em Deus Super Saiyajin. Dessa forma, ele vem em Super Buu Gohan facilmente. Mesmo Buu usando o Dark Ki, além do mesmo conseguir rivalizar com seu irmão Gibret, um Super Saiyajin deus. Bem, espero que tenham gostado do vídeo, se gostarem deixem o like e se inscrevam no canal. Bem, vou tentar fazer isso daqui uma série. Tipo, eu já fiz um vídeo sobre Vejenks e vou tentar fazer mais sobre personagens de jogos, de outros mangás relacionados a Dragon Ball, do Akira. Também vou tentar fazer fusões, como a fusão do Yantia com o Tenshinhan, a fusão do Piccolo com o Kuririn, entre outras. Espero que gostem. Bem, até mais! Tchau! 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 Tchau!